Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí estejam tendo um dia abençoado, um dia próspero Independente de onde vocês se encontram, independente de onde vocês estejam Vou falar aqui do caso do parceiro Jorge, lá de Aracaju, que me mandou aqui umas corridas, entendeu? E vocês vão ver mais a situação aí, entendeu? De um pai de família, de um brasileiro O sufoco que os motoristas de aplicativo estão passando na rua Os motoristas de aplicativo estão gritando por socorro Mas infelizmente ninguém está ouvindo ou fingindo que não estão ouvindo Porque muitos eu sei que estão ouvindo, principalmente as pessoas de elite Mas eles estão com tampão no ouvido, entendeu? Fingindo que os motoristas ali estão ouvindo nada Mas vamos lá, primeiramente eu vou deixar um áudio do parceiro aqui Só para vocês prestar atenção no que aconteceu Enquanto rola o áudio dele, eu vou deixando algumas corridas na tela Para a gente conversar sobre isso, para você ver o desespero de um pai de família Mas aí quando a gente vem falar, a gente não passa do mimizento e do chorão Mas a gente vai continuar na nossa luta E aí Marcão, beleza minha amiga? É o seu brother aqui de Aracaju Cara, não dá para rodar com essa Uber não, velho Estou rodando mais com a 9 e 9 A 9 e 9 ainda paga uns 50, uns 60 Tem vezes que chega a 2, entendeu? Agora a Uber, cara, é menos de um real, cara Está pagando menos de um real aqui em Sergipe Aracaju, né? Capital, Aracaju Cara, está complicado essa Uber, viu, bicho? E aqui a gasolina é cara, não se engane não Aqui a gasolina é em média 6 e 10 a 6 e 20 O litro da gasolina, entendeu? E é complicadinho aqui, viu? Tem um trânsito da pega também, velho E horário nem foi E aqui não tem jeito não, Marcão Aqui não tem como fazer milagre não Porque eu já tentei de tudo, cara E a conta não fecha, cara A conta não fecha Se não é a minha esposa aqui me ajudar, meu amigo A conta não fecha, meu amigo Eu estou com o carro financiado, entendeu? E não dá para fazer milagre aqui não Porque eu já tentei de tudo, cara Já tentei aceitar todas as corridas Já tentei selecionar as corridas Entendeu? Tentei escolher corridas Tentei usar horário Não, é tudo a mesma coisa Não adianta não O aplicativo parece que sabe, cara Eles controlam tudo Não tem jeito não, cara Eles pagam o que eles querem A hora que querem Se quer mandar corrida, manda Se não quer, não manda Entendeu? E fica desse jeito, cara E a gente só se complicando, né? Você viu aí? Não vou deixar aqui o restante Para o vídeo não ficar muito longo Você viu o que o parceiro falou? O parceiro já tentou de tudo Corridas aqui, ó Horríveis Corridas de 20 minutos Para você buscar Pagando uma mixaria Entendeu? Pagando uma mixaria Cadê aqui? Aqui, ó Corrida de 20 reais Olha isso aqui 12 minutos para buscar Mais 32 para fazer Uma corrida de 55 minutos Praticamente uma hora Pagando 20 reais Entendeu? 20 reais a hora Pega essa outra aqui, ó 10 para buscar Meia hora de corrida Entre indas e vindas Aí você pega o KM 10, 15 KM Pagando 14 conto, cara Olha aqui Faz as contas em cima do KM Como o parceiro vai ganhar dinheiro Desse jeito? Aí um cara desse é chorão Um cara desse é mimizento Aí você vai falar Vai virar para mim E vai falar que o cara Não está sabendo ganhar dinheiro Hoje quem está fazendo Um pouquinho de grana É Rio, São Paulo Minas, Porto Alegre Entendeu? É essas cidades aí Que estão escapando O restante está sofrendo O restante está gritando Por socorro Gritando Sabe assim? Por socorro E esse socorro não vem, cara Está difícil Você viu o cara? Tem carro financiado Tem filho A esposa está ajudando Graças a Deus Muitos aí é casado E a esposa está segurando O reggae ali junto Mas imagina um cara sozinho Tem que pagar tudo Um cara que paga pensão Paga carro Paga aluguel de carro Você entendeu? Aí um dia Eu estava vendo aqui Um dia que o dinâmico Aparece o dinâmico ali O dinâmico não Picolezinho fecha Aí os caras já postam No Instagram Já postam no YouTube Já postam tudo que é lugar Falando que melhorou Toma um pouco de vergonha Na cara Um dia É por causa de vocês Entendeu? Que essa merda Não vai para frente É devido a isso E o cara falou a real O cara falou um negócio aqui Que é a mais pura realidade O aplicativo Ele controla os seus ganhos Ele te manda Duas, três corridas boas Para você fazer Te coloca na geladeira E te deixa ali Quarenta minutos Uma hora Vai mandando para os outros Aí daqui uma hora O aplicativo te manda Uma corrida de 5,62 Aí você fala Mas por que? Depois de uma hora Te manda uma corrida de 5,62 Sabe por que? Porque você já está parado Muito tempo O seu psicológico Já está milhão Por que? Porque você tem conta Para pagar Você tem aluguel Você tem aquilo O aplicativo sabe Que você já está parado Há muito tempo Ele vai te empurrar Uma corrida de 5,60 Por que? Porque ele sabe Que você vai pegar Essa corrida Por que? Porque ele está trabalhando Em cima do seu emocional Está trabalhando Em cima do seu psicológico Porque por você estar parado Porque por você estar parado Muito tempo Você fala Estou parado aqui Muito tempo Pelo menos eu vou me locomover Vou sair daqui E vou cair ali 4, 5 ruas para baixo De repente toca Chega lá Você vai ficar mais meia hora Parado Vai te vir em uma outra Corrida curta E você vai pegando Daqui a pouco Vai passar 5, 6 horas Você vai olhar no aplicativo Eu fiz 150 contos Você não fez nada Por que? Porque escolheu As corridas erradas E o aplicativo Trabalhou em cima Do seu psicológico Entendeu? Mas você fala Como assim Em cima do meu psicológico? De repente você está emocional fraco Devido as contas de casa Devido a briga com mulher Briga com filho Aluguel do carro Financiamento do carro Olha o parceiro pagando 6 reais Na gasolina Então Ela vai trabalhar em cima Da sua fraqueza Sua fraqueza é isso E meu parceiro falou Já escolheu Pegou todas as corridas Selecionou corridas Trabalhou de manhã Trabalhou à noite Trabalhou à tarde De acordo com as escalas Richard Como falaram Que vai subir no gráfico Que desce Que semana que vem O Natal e Ano Novo Ele já tentou tudo E não vai Então não adianta vocês Pavão da vida Principalmente motorista De aplicativo Que é pavão Pescador Fala demais Não, o cara não sabe trabalhar Viva a sua realidade Beleza? Viva a sua realidade Se você faz 400, 500 Legal, bacana É um problema particular seu Que Deus continue te abençoando Mas a grande realidade A maioria dos motoristas Não é a sua Não é a sua A grande A realidade da maioria A maioria dos motoristas Não é a sua Guarde para você Você não precisa postar Você não precisa falar para amigos Você não precisa falar para ninguém Você tem que ir para casa Com seu valorzinho Caladinho Falar para o seu familiar ali Que convive com você E nada além disso Só naquele Círculo dentro da sua casa Saiu dali Quietinho Não precisa falar nada Beleza? Tem que trabalhar assim Fica difícil trabalhar desse jeito Porque cada dia que passa Está piorando Aqui em São Paulo Ainda não chegou o radar Aqui ainda É um outro que está mandando Mas não chegou Quando chegar para valer mesmo O radar igual tem Na maioria das cidades Aí o bicho vai pegar De vez em quando Cai uma aqui no radar No dia Aparece ali na tela uma Aí os boi bravos Já bate o dedo A corrida some E acabou Mas quando aparecer para todo mundo Aí sim É o último prego do caixão O último prego que faltava Que é só isso Não tem mais nada Não adianta vir com um papo aqui Que é depressivo Que eu só falo isso Que eu só falo aquilo Aqui entendeu Só fica nesse canal aqui As pessoas que estão preparadas Para ouvir a realidade Entendeu E a verdade Se você não está preparado Pegue e saia fora Porque como eu falo Não adianta você vir aqui Me pedir para não falar palavrão Para não xingar Eu sempre vou xingar Sempre vou falar palavrão E é meu jeito É meu jeito Eu não fico assim porque eu quero Entendeu Xingando isso e aquilo Eu nem posso Eu nem posso E não vou entrar em detalhes Aqui a respeito da minha vida Da minha saúde Mas eu não posso Quem é mais próximo Sabe o que já aconteceu O que pode acontecer Daqui para amanhã E se acontecer muito Aí vão dar saldos de alegria Então eu não posso Sábado eu cheguei a milhão em casa Entendeu Estava conversando ainda Com o parceiro de canal Entendeu O parceiro ainda falou Média e a pressão Tal medir A pressão estava acima de 20 Lá em cima Entendeu A milhão Mas é o meu jeito Não vou mudar Eu sei que isso pode me ocasionar Um problema no futuro Pode sim Mas é o meu jeito Eu vou aqui normal Daqui a pouco Eu já estou explodindo De raiva Entendeu E não vem aqui Falar também Porque não é Porque não faz Como eu disse Em vídeos anteriores Se eu quisesse fazer Vídeos de ganhos Eu faria O Portuga também Faria vídeos de ganho Entendeu Porque a gente tem Praticamente o mesmo Valor diário Eu rodando só aqui No ABC E ele lá E quem é mais próximo Sabe disso Mas eu não preciso Expor para ninguém O que eu faço O que eu faço Só pertence a mim Aquele lá de cima Mais ninguém Em minha família Ah quanto que você fez Não interessa Corra atrás do seu Você não é motorista De aplicativo Você sabe a realidade Do motorista de aplicativo Mas você tem que viver A realidade De acordo com a sua cidade Entendeu Que nem aqui O que adianta eu mostrar Aqui ganhos que eu fiz Ganhos de mil De setecentos De quinhentos Entendeu Sendo que o parceiro aqui Não está conseguindo Fazer o ganho dele O cara mora lá em Aracaju Olha aí 20 minutos Para buscar uma corrida É outra realidade Então assim Antes de estufar o peito Entendeu Pé no chão Antes de apontar o dedo Vá mais devagar Porque não é Não é bem assim Que a caravana toca Beleza galera Esse foi o vídeo de hoje Boa sorte para o parceiro Fique com Deus Está difícil trabalhar desse jeito Está complicado Porque a Uber Cada dia que passa Diminuindo os valores Das corridas Arrancando ali Taxas abusivas Sabe assim É promoções Que não cai Está difícil Está complicado Final de ano Batendo aí Você não vê nada No mapa Entendeu Você sai dia de feriado Mapa branco Sabe assim Não tem nada Não tem nada assim Para dar aquele orgasmo Aquele sabe Falar para o motorista Eu vou para cima Que eu vou fazer acontecer Não dá Está difícil Beleza Fique com Deus Um abraço Boa sorte para vocês Na pista E até um próximo vídeo E aplicativo Vamos tomar um pouco De vergonha na cara Principalmente vocês Uber Eu não sei porque Vocês se tornaram Um aplicativo Mais ordinário Vagabundo que tem Como a 99 Só quer ficar na sua rebarba E não quer crescer Aí fica difícil Fica difícil desse jeito Beleza Fique com Deus Um abraço E até uma próxima Fui